A cada ano vem a pergunta, pode um cristão, não importa a sua idade, participar de uma festa como Halloween? Primeiramente, devemos considerar que estamos diante de uma festa que não tem nada a ver com a cultura brasileira. Acho lamentável que importemos um costume, embora secular ou quase milenar, mas não tem nada a ver com a cultura brasileira. Então, esse é um ponto importante. Pense que as escolas não deviam estimular esse tipo de coisa só porque isso é feito nos Estados Unidos, porque aqui não guarda relação com a nossa história. Acabará entrando para a história, mas não nos acrescenta nada. Essa é a segunda ponderação, que nos acrescenta, como brasileiros, como cristãos, participar de uma festa desta. O segundo elemento a ser considerado é, o que se faz em uma festa desta? Ela é desprovida de qualquer valor religioso? Ou ela estimula a broxaria? Ou ela fala da cultura da morte? De que fala ela? Esta é uma pergunta importante. Então, pode ser que haja uma ou outra celebração, meramente de natureza festiva, cultural, sem nenhum significado religioso, sem nenhuma presença de um elemento religioso. Já foi totalmente dessacralizada, podemos dizer assim. Mas, de novo, o que é que isso acrescenta? Agora, também não é o fim do mundo participar do negócio desse. Não acrescenta nada, mas também não é o fim do mundo. Penso que, se numa escola ela faz, o pai deve conversar com o seu filho, recomendar a ele que não participe, mas, se isso for causar alguma dificuldade também, explique a ele o que significa. E aproveite a oportunidade para falar da cultura da vida, da cultura da alegria, da cultura da festa com Cristo em nossas vidas, do futuro que temos com Cristo. Nada de medo da morte ou coisa similar. Eis aí a minha sugestão. Eu sou Israel Belo de Azevedo, espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos, com relação a esse tema da festa do Halloween.